O que é o projeto de tecnologia? Qualquer tema relacionado tanto com a tecnologia quanto com a ciência. Obviamente, de todas as ciências, a que me toca é astronomia. Então, eu acho que é um lugar ideal para trazer astronomia. Mas também para trazer matemática, física, biologia, por que não, também no futuro. Enfim, eu acho que sim, que é um lugar muito bom justamente para interessar as pessoas. Porque as pessoas já vêm interessadas. Tempestades solares, elas existem. Elas estão, não são eventos isolados. São fenômenos que acontecem recorrentemente no Sol. Que nós conhecemos há pouco tempo, na verdade. Porque a primeira observada foi em 159. Quer dizer, 150 e poucos anos atrás. Agora, o que é mito é que elas podem chegar a acabar com a vida na Terra. Isso não está demonstrado, não tem embasamento científico nenhum. Nós temos certeza de que já convivemos com explosões solares, pelo menos nos últimos milhões de anos. E aqui estamos, sem maiores problemas. E eu acredito que vamos passar mais milhões de anos ainda convivendo com essas explosões solares. Pesquisas astronômicas no Brasil estão passando por um momento de um crescimento muito grande. Nesse momento, o Brasil está começando a fazer parte do Observatório Europeu do Sul, o ESO. Vai ser um membro ativo. Dentro desse aumento da pesquisa astronômica brasileira, eu diria que se destaca a física solar. Sim. Nós temos grupos de pesquisa que estão à vanguarda no mundo inteiro, sem dúvida alguma. Obviamente, são linhas de pesquisa bem pontuais e particulares. Mas, que estamos na vanguarda e que estamos fazendo uma ciência de ponta, rocket science, como dizem os americanos, estamos, sim, sem dúvida alguma. Graças a Deus, temos muitos lugares aqui no Brasil para estudar astronomia. E, alguns lugares onde estudar física solar. Aqueles que queiram estudar física solar, eu recomendo que passem pela Universidade Mackenzie, onde temos o Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, um centro de pesquisa que tem mais de 50 anos de tradição, aqui no centro da cidade de São Paulo, na Universidade Mackenzie. Quem não puder, pode estudar física em qualquer universidade pública ou privada do país e, depois, procurar pós-graduações relacionadas com a física solar, por exemplo, em geossciências, em geofísica, em astronomia, ou, bom, conosco mesmo. Legenda Adriana Zanotto